Bem, pessoal, fala sobre A2H. O que não te conto sobre esse remédio, né? Um remédio muito utilizado, né? Tem no seu componente duas drogas, né? Tanto a hidroclorotiazida como a losartana, né? Então, é uma medicação que você tem que ficar atenta de algumas reações que a hidroclorotiazida ou a losartana pode ter no seu corpo e muitas vezes as pessoas não entendem. Por quê? Todo remédio que tem uma combinação de droga, acaba que o paciente fala só o nome comercial e esquece o que tem no componente. Então, vai ter um remédio que a gente chama diurético. Esse remédio diurético, né? Uma das reações que ele vai acontecer, sem dúvida nenhuma, no seu corpo é aumentar a produção de urina. Então, muitos pacientes que estão tomando essa medicação vão sentir que vão fazer mais xixi do que fazia antes. Então, um aspecto que eu falo com todo paciente é que isso pode prejudicar algumas coisas. Número 1, incomoda toda hora ter que ficar fazendo xixi. Número 2, você tem que se hidratar bastante, né? Isso não vai prejudicar a sua pressão. Você vai ter que beber água para evitar uma desidratação. Terceiro aspecto, muitas vezes, a depender do horário que você tome, pode prejudicar o seu sono. Então, fique atento. Evita tomar esse remédio num período da tarde, porque pode fazer você fazer xixi a mais durante a noite. Isso vai acordar, pode prejudicar o seu retorno ao sono e isso pode dar uma insônia. Então, é um efeito que pouca gente fala, mas essa medicação pode fazer isso. Além disso, dentro do seu componente, tanto a losartana quanto a enderoclorite azida, as pessoas podem ter alergia. Então, tem paciente que tem queixas alérgicas, pode dar polido, colseira. Tem paciente que pode reclamar de tosse. São vários sintomas que a alergia pode dar no seu corpo. Então, apesar de ser um remédio seguro, um remédio eficaz, um remédio dos mais utilizados. Eu, inclusive, tive pressão alta, agora está controlada com ela. Então, é um remédio muito, muito, muito utilizado. É barato. Você encontra, comparado com os outros, um custo menor. É dado, muitas vezes, ou a combinação, ou com nome genérico, imposto de saúde. Então, essa é a grande vantagem. Mas pode dar alergia. Então, se você tomou ela, começou a sentir coceira, inchaço pelo corpo, placas aparecendo, você pode ter alergia, converse com o seu médico. Qualquer remédio, e o ARA2 não está excluído disso, né? Losartana, enderoclorite azida, te causar uma alergia. E outro aspecto que pouca gente sabe é que se você tem distúrbio de eletrolítico, de potássio, uma série de coisas, ou problemas renais, isso tem que ser avaliado também. Então, problemas renais, você tem, ou sabe que tem, conversa com o seu médico que ele vai avaliar se pode ou não utilizar. A grande maioria dos pacientes, mesmo com problemas, podem sim utilizar essas medicações, mas vai ser uma análise a mais que o médico vai fazer. Em especial, pessoas que frequentemente, por causa dos distúrbios renais, tem problemas de sódio, de potássio, o médico vai ficar mais atento ainda. Às vezes vai pedir exame, se você tiver alguma sintomatologia associada, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Esses eventos adversos, efeitos colaterais, que pouca gente sabe, eu falo porque às vezes aparece muito nos comentários. E aí eu tenho um vídeo longo falando do Arador, explicando o efeito, como age, os componentes dele, né? Tem o da hidroclorotiazida, tem o da losartana também, mas é importante a gente fazer esse vídeo de alerta, porque vocês perguntam bastante. Espero que tenha ajudado.